Vereador Leio Taviano, na sua opinião, a oposição foi tratorada na votação e aprovação da OES hoje? E quais foram os vereadores que mudaram de posição na votação que ocorreu anteriormente? Olha, eu quero dizer, Geraldo, que a oposição não foi tratorada. Aqui foi feito o uso da democracia. Só que esse uso dessa democracia acaba prejudicando o cidadão. Nós vimos aqui hoje que um projeto que foi aprovado nesta casa, que era o EM-722, virou a lei 7.514, temos que precisar de lei, ele teve modificações, ele teve no seu bojo, ele foi vetado parcialmente. Nós tivemos aqui no passado algumas emendas votadas para o bom andamento desta lei, que é a criação da organização social, e não agradando muito o Executivo, o Executivo vetou o projeto parcial. Nós temos uma lei vigente que está sofrendo modificações, e esse sofrer modificações, nós entendemos que prejudica o cidadão circunapolitano. Por exemplo, nós tínhamos três emendas, uma do vereador Geraldinho, uma do vereador Edson Souza e outra da vereadora doutora Heloísa. Todas emendas ótimas para o bom andamento da organização social, quando estiver assumindo o hospital, assumindo a Zupa. E elas foram modificadas. Eu quero citar aqui a emenda do vereador Geraldinho, que coloca no passado, e a emenda estava aprovada, O prefeito vetou e ao votar nesta casa, nós derrubamos o veto. Por seis votos a três, nós derrubamos o veto. Então, vereadores que votaram a favor das emendas, hoje tiveram a capacidade de votar contra. De aquelas emendas que foram aprovadas, hoje apresentaram novas emendas para serem apreciadas e votadas por esta casa. Inclusive, o vereador Geraldinho apresentou uma nova emenda, quando ele falava que eram cinco anos, Cinco anos para poder uma organização social. Ela tinha que ter cinco anos de existência para poder estar gerindo o serviço do hospital público e também das UPAs, da UPA, do pronto-socorro. E agora ele voltou com uma nova emenda, falando que aqueles serviços públicos de pequeno porte, aqueles de médio porte, e aí considerou as UPAs e o pronto-socorro de pequeno porte, precisaria somente a organização social, existia há somente um ano. E aí, então, citou que hospitais, por exemplo, teriam mantido cinco anos. Mas nós achamos uma incoerência. Você pode chamar o pronto-socorro regional de Divinópolis, hoje, de uma unidade de pronto-atendimento de pequeno porte, uma unidade que consome mais de um milhão de reais por mês, portanto, consome do cidadão espanholitano 24 milhões por ano. A unidade lá, a UPA do Pai Ponte Funda, ela irá consumir também, mais ou menos, esse valor que o pronto-socorro consome. Então, eu quero dizer que não podemos considerar esses dois locais como pequeno porte. E nós achamos que a emenda que falava que era cinco anos para uma organização social, tanto é ter a responsabilidade de gerir um hospital, quanto das unidades de pronto-atendimento, quanto do pronto-socorro, teria que ser cinco anos. Então, essa emenda estava aprovada. E aí, os mesmos vereadores que aprovou essa emenda, que aprovou essa emenda, e que, no passado, votaram e aprovaram a emenda, fizeram com que apresentassem outras emendas para que essas permaneçam sem validade. Então, a gente fica muito contrariado, porque nós estamos vendo. E aqui eu não quero citar a mão de vereadores, não. No nosso discurso, nós citamos que foram vários vereadores que, naquele dia, naquele dia, votou a favor das emendas que seriam boas, que foi uma emenda do Edson Souza, a emenda do ICM 079, 179, a emenda 201 e uma outra emenda que também foi aprovada, hoje trabalharam contra essas emendas. Porque o prefeito vetou, nós divulgamos, então nós tínhamos uma lei aprovada, com as emendas aprovadas, para o bom funcionamento desses órgãos públicos municipais, no caso dos hospitais, o pronto-socorro e a unidade de pronto-atendimento, e aqui, com a modificação da lei que foi aprovada, nós sofremos um prejuízo. O projeto ficou da forma que o Executivo mandou para essa casa, sem critério algum. Quer dizer, os vereadores deixaram de colocar critério para que as organizações sociais possam atender quando for estar gerenciando esses locais. Então, eu fico muito envergonhado que o papel do vereador é defender os direitos de cidadão. Aqui, ninguém quer ser o dono da verdade, nós não somos donos da verdade. Às vezes a gente acha que estamos corretos, mas às vezes tem alguma coisa que a gente pega. Então, eu quero aqui dizer o seguinte, nós, enquanto vereadores, nós teremos que buscar trabalhar em prol da nossa cidade. E hoje, porque isso não aconteceu, porque o projeto que veio do Executivo, ele foi aprovado, foi feito mudança do jeito que o Executivo queria. Imagina o pronto-socorro, um local que consome um milhão de reais por mês, a luta que será inaugurada, que possivelmente consumirá também em torno desse valor, será gerenciada por uma OS, uma organização social, com um ano de existência. E olha que tinha uma emenda que ela tinha aprovado que seria cinco anos de existência. Então, nós, no uso da democracia, quem perdeu hoje foi o povo, porque esse parlamento votou da forma que prejudicou o povo.